Eu queria muito agradecer a presença de vocês, hoje nós estamos concluindo o curso de História do Rio de Janeiro, o quinto encontro. Hoje nós vamos dar encerramento, encerrar as atividades do curso com a professora Angela de Castro Gomes, que é bastante conhecida por sua atuação no CPDOC, mas que agora, além de ser professora da UF, vai integrar o Programa de História da Unirio e que vai falar hoje, vai finalizar com um título que é uma pergunta, que é O que pensa essa gente do Rio? Então eu convido a Angela para começar a aula. Quero também agradecer, iniciar agradecendo o convite que me foi dirigido pelo mar, através da pessoa da Gleice, não sabia que estava encerrando o curso, de toda forma, portanto, é um prazer estar aqui para conversar com vocês. E eu, na verdade, começo explicando um pouco a minha escolha para essa aula, palestra aqui no mar, sobre o curso sobre História do Rio de Janeiro. Eu pensei e achei que convinha, de um lado, eu trabalhar com uma temática com a qual eu tenho proximidade em função de já ter feito um trabalho a respeito, até um trabalho que eu gosto bastante. A gente gosta mais ou menos, às vezes, dos trabalhos que a gente faz. Esse eu gosto bastante, principalmente, inclusive, porque ele se transformou num livro que chama essa gente do Rio, exatamente, e que graficamente, quer dizer, o objeto, o livro, o suporte material do texto ganhou uma forma, a meu juízo, muito bonita e adequada na medida em que as imagens desse livro, elas funcionam efetivamente como texto, integradas ao texto, elas não são uma ilustração, elas compõem toda uma ambiência e uma questão que é tratada no livro. Mas, o que me fez ter algumas dúvidas é que, nessa reflexão, eu lido com uma temática muito pouco contemplada pela História, pelas Ciências Sociais, também pela Literatura, ela não é muito contemplada. Portanto, os intelectuais que eu vou nomear, eles são pouco conhecidos, quer dizer, não tem nenhum grande autor, nenhuma grande estrela. Por outro lado, eu entendi que exatamente por isso poderia ser interessante, porque, provavelmente, vocês não teriam oportunidade de ouvir sobre esse tema, outras pessoas que falassem sobre esse tema. A questão de fundo é a questão da modernização, da modernização do país, de uma modernidade desejada para o país, após a proclamação da República, portanto, o recorte temporal é o dos inícios do século XX, as duas primeiras décadas, mais especificamente, e a intelectualidade carioca, nessas duas primeiras décadas, lidando com as questões de construção da modernidade, de uma modernidade e da nacionalidade, inseparáveis nesse momento, através de manifestações artísticas. Eu achei, portanto, que no Museu de Arte do Rio convinha, ficava adequado falar alguma coisa ligada à arte. A arte, entendendo, principalmente, a literatura, a poesia, a prosa, mas também do ponto de vista de imagens, a caricatura e a ilustração. Lidando, como eu vou lidar, com periódicos ilustradores. Esses periódicos têm aqueles que conformam a sua imagem, em termos de capa, em termos de formato, o que é muito importante em tempos de modernidade e de modernismos no Brasil. Então, por isso, eu coloquei essa gente do Rio, mas o subtítulo seria muito maior, que seria os intelectuais cariocas, no início do século XX, a tradição simbolista, o modernismo e o nacionalismo no Rio de Janeiro. Então, eu vou estar trabalhando com uma tradição, que é a simbolista, pouco tratada, sobretudo, nessa chave de pensar simbolismo e modernismo no Rio de Janeiro. Uma determinada modernidade. Então, por isso, a gente... Aí, eu peço que você passe a segunda imagem. Não é um PowerPoint, viu, gente? Mas é a segunda imagem. Dá para passar? Ou é o mesmo passo? Acho que é o mesmo passo, né? Estou falando isso, mas é o mesmo passo. Pronto. Eu começo por aí. O que são as vaidades, meu Deus? Essa gente do Rio nunca perdoará São Paulo ter tocado o sino. Não falo de você. Você já não é do Rio. Você é do Brasil. Você é como eu, do Brasil. Trecho de uma carta de Mário de Andrade, a Mano Bandeira, 18 de abril de 1924. Então, a gente começa por aí. Intelectuais são vaidosos. E o que são as vaidades, meu Deus? Bom, essa conferência se insere em um conjunto muito amplo e diversificado de estudos voltados para o acompanhamento da atuação dos intelectuais brasileiros nas primeiras décadas do século XX, destacando sua relevância na proposição e implementação de projetos de Brasil moderno. O tema, de fundo, em todos eles, é a questão da proposição de marcos culturais, de identidade nacional. Essa questão vem sendo tratada tanto no âmbito da história, como das ciências sociais, como também no da literatura e até da medicina social. No caso dessa conferência aqui, eu vou procurar privilegiar os intelectuais cariocas, mas entendidos com os que viviam e teciam suas redes de sociabilidade na cidade do Rio de Janeiro, permanecendo fiel ao período das primeiras décadas do século XX. A contribuição que eu busco trazer, portanto, diz respeito tanto ao espaço e aos atores sob análise, os intelectuais cariocas, bem nesse iniciozinho do século XX, como também à abordagem escolhida. Essa abordagem procura captar a ambiência sociopolítica e cultural da cidade do Rio de Janeiro, para então mapear a dinâmica de articulação de seus vários grupos intelectuais, reunidos em lugares de sociabilidade, por eles legitimados para o debate e a propagação de ideias, ideias sempre indissociáveis de formas de intervenção social e política. Ou seja, a pesquisa que eu fiz está situada na interseção da história política e cultural, que é sempre social, assumindo uma vertente que na França, sobretudo através de um autor, que é o Jean-François Célinelli, vem recebendo a designação de história de intelectuais. Essa abordagem é segura e profícua, a meu ver, para o historiador, por permitir uma aproximação das obras dos intelectuais através do privilegiamento das condições sociais em que foram produzidas. Sendo mais precisa, não se trata fundamentalmente de realizar uma contextualização histórica muito frequente e proveitosa, mas de reconhecer a existência de um campo intelectual, ainda em formação, com vinculações amplas com o campo político, por exemplo, mas com uma autonomia relativa, que precisa ser conhecida. Isso poderia ser alcançado, a meu ver, e é isso que eu procuro fazer, com uma investigação que acompanhe as trajetórias de indivíduos e grupos que caracterizam seus esforços através da reunião, de sua reunião, e da demarcação de suas identidades em determinados momentos. Por essa razão, a opção pela abordagem acaba por enfatizar como objeto e fonte, simultaneamente, o trabalho com periódicos, correspondências, casas editoras, cafés, livrarias e associações culturais. Enfim, com diversificados lugares de sociabilidade, onde os intelectuais se organizariam, mais ou menos formalmente, para construir e divulgar suas propostas estéticas e políticas. Pelo mesmo fato, essa pesquisa enfrenta sempre questões polêmicas, pelas quais os intelectuais, ao mesmo tempo, são vistos como se inserindo num campo cultural mais abrangente do qual eles são contemporâneos, e neles procurando demarcar fronteiras que lhes assegurem identidades singulares, específicas, lidar tanto com o campo maior, cultural, como com a conformação de grupos e mesmo de identidades intelectuais, individuais. De maneira mais operacional, essa abordagem, então, procura mapear ideias, valores, comportamentos que alicerçam a formação de grupos intelectuais, objetivando compreender as genealogias que inventam, os formatos organizacionais que elegem e, obviamente, também as características estéticas e políticas de seus projetos. Como eu escolhi trabalhar com os intelectuais cariocas ao longo das primeiras décadas do século XX, o ponto de partida necessário foi a problematização dos conceitos de modernidade e modernismo e dos experimentos a eles vinculados. Tais experimentos, marcados pela recusa ao já estabelecido em termos artísticos, bem como pela aceitação de novas práticas comunicativas e usos de novas tecnologias, tudo novo considerando o início do século XX, obviamente, impactavam tanto as formas como os conteúdos do que se desejava transmitir a um público urbano, crescente e cada vez mais diversificado. Nesse sentido, preciso é que eu pontuo que a modernidade cultural brasileira não pode ser pensada como restrita a uma súbita e original descoberta, traduzida pela Semana de Arte Moderna, em São Paulo, mas que ela deve ser analisada de forma processual e em íntima conexão com as ambiências urbanas e regionais que demarcavam as trajetórias individuais e coletivas da intelectualidade do país. O intelectual, e no caso o intelectual artista, que experimentava nesse momento uma especialização e profissionalização acentuadas, precisa ser pensado sempre nesse contexto como um dublê de teórico da cultura e de produtor de arte, inaugurando novas formas de expressão e ele também refletindo sobre as funções e desdobramentos sociais que tais formas novas, modernas, guardariam. O esforço de inovação e a consciência explicitada desse esforço eram, inclusive, muito grandes nesses inícios do século XX. Suas relações com o aparecimento de um público e de meios de comunicação, de massa, de mídias mesmo, é evidente, de onde a importância de ações que estreitassem esses vínculos, quer através do uso de outras linguagens que vão desabrochar nesse momento, outras linguagens como a caricatura, como a propaganda, a propaganda comercial mesmo de produtos, o uso do rádio e até do cinema, que era através do ensino, do ensino para um público amplo, nesse caso, do ensino da arte, que não deveria ser monopólio de escolas, de academias ou de júris de salões. Esse novo público, novo e amplo público, abriria perspectivas para uma gradual libertação de estilos e práticas, como a do mecenato, apontando para a criação de um mercado maior e mais aberto, um mercado maior e mais aberto de cultura e de arte, com a presença, no caso, de figuras estratégicas, como a dos editores e marchands, bem como por uma dinâmica entre o mecenato e o mercado de arte, até então não experimentada. Claro que o mecenato não acaba, mas ele começa a ter que dialogar com a ideia de um mercado, um mercado para bens culturais e um público também para esses bens culturais, um público mais ampliado, claro. Diante dessas transformações, não é casual a existência de polêmicas que ora aproximassem, ora distanciassem os intelectuais, situando-os em grupos que se reorganizavam continuamente com o passar dos anos e dos eventos estéticos e políticos da cidade e do país. Unindo ou opondo lideranças e instituições, essas disputas estão longe de serem indicadores de meras vaidades individuais ou coletivas, ou de competições regionais, como a célebre disputa entre Rio e São Paulo. Elas exprimem, em sua duração e sofisticação, a intensidade e a dificuldade das questões que essa intelectualidade enfrentava por todo o país, em busca que estava de uma modernidade sentida como absolutamente necessária e iminente. Seria impossível, nesses parâmetros, imaginar um afastamento da intelectualidade carioca de tais polêmicas, de tais questões. O Rio se encontrava no centro da própria polêmica, não só por ser o polo de atração e civilização de toda a nação, como, por isso mesmo, também encarnar os estigmas do passado, do atraso, enfim, daquilo que os modernos queriam, de uma forma geral, superar, vencer. Era esta condição que, inegavelmente, facilitava e potencializava as possibilidades de comunicação dentro dessa cidade, bem como de nacionalização de seus estilos, de seus valores, propostas, geralmente conhecidas e reconhecidas como civilizadoras. Seria, nesse sentido, infrutífero lidar com a categoria de intelectual carioca como aquele nascido no Rio. Eu preferi, por isso, ter como referência básica a noção de um intelectual que constrói, nessa cidade, sua rede de sociabilidade fundamental, mantendo contatos com sua terra natal e também tecendo articulações que se espraiam e vão se espraiar cada vez mais com o passar das décadas para outras partes do país. É fundamental, assim, destacar que, em particular nos anos 1910 e 1920, o campo artístico e cultural no Rio e no Brasil é, até mais, de certa forma, do que o campo político formal, o dos partidos políticos e de instituições políticas do CUR, um terreno privilegiado para a gente vislumbrar a construção de projetos de intervenção social visando a modernidade, sendo os intelectuais vistos e se representando, eles mesmos, como atores pioneiros e privilegiados na condução do futuro do Brasil. Esse lugar tão especial, atribuído à cultura e ao intelectual, nesses inícios do século XX, está vinculado, sem a menor dúvida, à crença, então, muito compartilhada no poder de transformação da educação, entendida num sentido amplo. Aí eles não falam de instrução, remetendo à escola, mas de educação, num sentido amplo, remetendo a várias outras instituições e a vários outros atores no campo da cultura. Assim, os projetos de modernidade eram muitos e muito diversificados, embora todos concordassem quanto a seu potencial, o potencial desses projetos pedagógicos. Esses projetos interpretariam uma pedagogia da nacionalidade, uma retórica da nacionalidade. fosse essa modernidade imaginada ou implementada por intelectuais, cujas, digamos, profissões fossem médicos, engenheiros, advogados, geralmente, professores, e não tão somente literatos e artistas. Estou chamando a atenção para esse perfil médico-literato, engenheiro-literato, artista, enfim, essa dimensão de polígrafo que os intelectuais do início do século têm. Ou seja, inclusive, os artistas. Ou seja, ao se trabalhar numa perspectiva histórico-sociológica com esses grupos de intelectuais, seria possível investir numa dupla direção. Ao mesmo tempo em que o contexto social da cidade do Rio de Janeiro iluminaria o tipo de organização dos intelectuais, quem esses intelectuais eram, como eles se agrupavam, quando, em nome de quê e para quê. Mas também essa ambiência da cidade nos permitiria ver as características estético-políticas de sua produção, que situariam sua inserção num debate mais amplo, cujo centro eram as proposições de uma identidade nacional moderna. Por essa razão, é preciso reconhecer que estar trabalhando com o Rio traz questões particulares. Isso porque, na condição de capital, a cidade cumpria a missão, era visto, inclusive, nesses termos, uma verdadeira missão, em função da capitalidade, de representar o país e civilizá-lo mesmo, o que, sem dúvida, deve ser considerado um fator que impunha à sua intelectualidade uma participação ativa em todos os debates culturais que alcançassem repercussão nacional. Impossível imaginar que a intelectualidade carioca pudesse se sentir, se ver, afastada desses debates. Ao contrário, ela se via como um elemento absolutamente fundamental e central em qualquer tipo de debate desse tipo. Portanto, um verdadeiro constrangimento que a política, num sentido mais amplo, trazia à intelectualidade carioca. Mas esse constrangimento, digamos assim, foi, por mim, entendido como uma vantagem, ou seja, como um estímulo, entender isso como um estímulo à construção de projetos culturais que teriam interlocução ampla e que seriam numerosos, variados e também competitivos entre si. Nesse sentido, a minha opção teórica foi tratar a noção de contexto de ambiência dessa cidade num registro histórico que, além de considerar as condições sociais de produção cultural e seus vínculos com a política num sentido mais abrangente, enfatizaria como dimensão privilegiada para análise as relações que se desenvolviam no interior do próprio mundo intelectual, que é um pequeno mundo, na verdade. Um pequeno, grande mundo, aos olhos, evidentemente, dos intelectuais. Por assumir tal perspectiva, a de trabalhar no interior do campo intelectual, reconhecendo seus vínculos com a política, mas também sua autonomia relativa, torna-se essencial procurar mapear e historicizar a existência de tradições intelectuais na cidade do Rio de Janeiro, tanto em termos organizacionais quanto em termos de valores. São essas tradições que oferecem uma melhor compreensão das formas de articulação da intelectualidade carioca e também das suas convergências e disputas. Sob tal ótica, essas características que singularizam as ideias modernistas no Rio de Janeiro, essas ideias precisariam, então, ser analisadas, tanto à luz desse contexto maior, como principalmente através, essa que seria proposta, analisar esses projetos, principalmente através da rede de sociabilidade que os próprios intelectuais cariocas estariam construindo. Esse ponto é importante por situar a centralidade do conceito de tradição intelectual para abordagem desenvolvida. Eu estou entendendo, em primeiro lugar, que não são as tradições, elas não devem ser tomadas como entidades, quase que como coisas, que explicam ideias e ações. Mas, ao contrário, que elas mesmas precisam ser explicadas e acompanhadas para ganharem o poder de esclarecer as escolhas realizadas pelos atores envolvidos num processo social tão importante e amplo como é o da proposta de uma modernidade para a nação, agora uma nação republicana. No caso da cidade do Rio, ela era palco de articulação de tradições duradouras, diferenciadas e poderosas, que demarcavam redes de sociabilidade e se expressavam em formas e conteúdos na produção dos intelectuais. Em segundo lugar, eu entendo também que a noção de tradição também não deve e não pode ser tomada como a de um passado, como a de algo quase sinônimo de um atraso, isto é, como um obstáculo, pensar a tradição como um obstáculo à transformação, à mudança, seja ela de que natureza for. Em especial, no que se refere ao mundo intelectual, a minha premissa é que os processos de criação e transmissão culturais estão sempre referidos a tradições, quer com, quer esses intelectuais se nomeiem como herdeiros mais ou menos direto de uma ou outra dessas tradições, quer eles se nomeiem como opositores mais ou menos radicais dessas tradições. de qualquer forma há um referencial à questão das tradições e aí tradições intelectuais, quer por aproximação, quer por rejeição. O conceito de tradição, portanto, está sendo aqui postulado como uma base e uma alavanca indispensável à organização e à criatividade dos intelectuais. haveria, sim, uma relação necessária entre trabalho intelectual e tradição intelectual, sendo que ela se reforçaria justamente ao modificar-se através do tempo, ao ampliar a linguagem dos que dela se alimentam por adesão ou por rejeição. Nessa leitura é a repetição, a manutenção do projeto estético-político e não sua transformação ou modernização, como se dizia, que assinalam a decadência de uma tradição intelectual. Ela não se enfraquece quando muda, ela se fortalece quando muda. Mas, se as tradições têm uma nítida dimensão simbólica, tem também, como eu já disse, uma forte dimensão organizacional. Determinadas tradições têm formas de organizar os seus grupos. Elas podem se institucionalizar numa variedade de lugares de diferentes naturezas, o que, mais uma vez, remete e reforça a importância da ideia de lugar de sociabilidade intelectual. portanto, conhecer um certo meio intelectual em determinado momento, espaço, aqui no caso Rio de Janeiro, início do século XX, implica, obrigatoriamente, conhecer essa dimensão organizacional que não é aleatória aos significados contidos nos projetos culturais que ela guarda. para um melhor entendimento do campo intelectual carioca, salões, boemia, academia e catolicidade seriam eixos poderosos para a compreensão e articulação desse pequeno mundo intelectual no período. Embora, à primeira vista, esses eixos possam parecer excludentes e até conflitantes entre si, eles não eram, havendo tensões, mas também complementariedade entre eles. Portanto, é no bojo dessas tradições intelectuais que as ideias de modernidade e que os projetos de modernismo se instalam e circulam no Rio, postulados e debatidos e reinventados por grupos organizados a partir de vivências e propostas diversificadas. Nessa conferência, aqui, eu vou buscar apontar, embora brevemente, a presença no Rio de Janeiro e a força de uma dessas tradições, a do simbolismo, muito pouco falada, mas que, a meu ver, é fundamental para a gente entender os processos de modernização cultural e as propostas de modernismo que se estabelecem dentro da intelectualidade, quer dizer, as propostas da intelectualidade carioca. Então, passo para um segundo movimento para a gente tratar dessa tradição simbolista e entender o que que ela nos possibilita ver em termos de proposta de modernidade e de modernismo. Faço outra citação, esta de um intelectual chamado Gonzaga Duque, ele, um simbolista, em 1917. Eu sei que os intelectuais que eu vou nomear aqui, certamente, não são conhecidos, não são mesmo, mas eu acho que, por isso, também é interessante a gente se voltar para eles e também achei interessante, pelo menos, apresentá-los a vocês. Cito, então, Gonzaga Duque, texto de 1917. Gasto naturalismo, afastadas da literatura ou mortas as suas principais figuras, só um homem, nos fins do século passado, aí a XIX, estaria em condições de reunir em torno de si os jovens. Machado de Assis, cuja glória crescia sempre, mas nem o seu feitio era de proselitismo, nem o queríamos os paramestres, nós os moços, ávidos, ao contrário, de independências. Na rua da Garnier, onde era o centro de uma roda circunspectra, o grande romancista, outra livaria, igualmente francesa, a de Madame Fauchon, abrigava, por volta de 1894, um grupo de rapazes que se deleitavam em criticar a um só tempo, como se fossem semelhantes, Zolá e Machado de Assis, Raimundo Correia e a padaria espiritual. Lúcia Miguel Pereira, uma crítica literária, mas também uma escritora, ela mesma, portanto, personagem dessa história, refere-se a cinco, citando Gonzaga Duque, a pequena querela entre os novos e os velhos, travada no Rio de Janeiro em fins do XIX, quando uma nova reação romântica combatia os cientificismos, os naturalismos e o realismo, clamando pela liberdade do espírito. Essa palavra é chave. Esses novos românticos eram os simbolistas, que, diferentemente dos primeiros românticos, cujo combate alcançou todos os valores racionalistas dos setecentos, ficavam mais restritos a uma reação estética, não menos questionadora politicamente, mas muito menos impactante socialmente. Simbolistas eram os jovens da livraria de Madame Fauchon, designação, por certo, mal escolhida no entender de Silvio Romero, cito Silvio Romero, para significar uma reação espiritualista que, nesse final de século XX, se fez contra as grosserias do nacionalismo e contra o diletantismo da arte pela arte do parnasianismo. O simbolismo traduzia, na verdade, nas suas melhores manifestações líricas, uma volta consciente ao não, ao romantismo, naquilo que ele tinha também de melhor e mais significativo, o nacionalismo. A busca do nacional nesse novo romantismo, ao reagir contra a vulgaridade nacionalista e ao pernosticismo parnasiano, no dizer de Silvio Romero, contudo, também no dizer dele, aboliu tudo que fosse claro, arejado e sólido, trazendo um travo à cultura e à arte de morbidez e de delírio que foi taxado por ele mesmo, Silvio Romero, e por outros críticos da literatura e da arte contemporâneos, como, evidentemente, havendo exceções, como uma verbosidade difusa e desinteligente. Como vocês veem, a briga não era pequena e era para cachorro grande. Estas, portanto, seriam razões suficientes para explicar o porquê. Apesar da grandeza de nomes como Cruz e Sousa e Alfonso dos Guimarães, o simbolismo não teve prosadores do mesmo alcance, havendo seus mais lúcidos adeptos abandonado essa experiência chamada de espiritualista, pelo menos nesses termos. Dentre estes simbolistas estaria, como eu já falei, Luiz Gonzaga Duque Estrada, que, no ano de 1894, momento em que a vida carioca girava muito em torno do grupo da Garnier, que era também o grupo da revista brasileira, mas, vale notar, não havia ainda fundado a Academia Brasileira de Letras. Esta é de 1897. Então, a gente está num momento ainda pré-Academia de Letras. Esse grande acontecimento, a ABL de 1897, ocorre também no ano do fim da Guerra de Canudos e do fracassado atentado à vida do presidente, primeiro presidente civil, Prudente Moraes. Eram os tempos de uma república que se queria consolidar, excluindo excessos, tanto de radicalismo jacobino, quanto de radicalismo monárquico. O Estado precisava de estabilidade e a capital federal devia espelhar o projeto vitorioso que afastava a política ou a baderna, como alguns diziam, das suas ruas agitadas, deslocando-a na fórmula de Campos Sales para os Estados. A ABL estaria afinada com esses novos tempos, como o Machado de Assis dizia, os intelectuais não deviam se agitar com a política, sendo mais profícuo e prudente que cuidassem da arte, que estivessem no que se chamava, então, numa torre de marfim, uma expressão que, na época, definia uma atitude artística e humana. Numa certa chave de interpretação, a política da ABL era justamente essa, ser o centro institucional das letras no Brasil, hegemonizando o campo intelectual que começava a se profissionalizar. Para tanto, era necessário limpá-lo de conflitos, principalmente políticos, ou dito na fórmula de Campos Sales, deixá-lo nos Estados. Nesse terreno, organizado a partir das heranças selecionadas e imortalizadas nos nomes dos patronos, das 40 cadeiras que compunham a ABL, inventava-se uma tradição, respeitando-se o passado intelectual e tecendo com ele vínculos para se criar uma memória fundadora que desse legitimidade à própria ABL. como a elite dos novos políticos da República dos conselheiros, filhos da aristocracia de raízes imperiais, a elite dos novos intelectuais também queria construir para si uma ancestralidade, uma genealogia e queria escrever a história da cultura nesse novo Estado Nacional Republicano. Machado escolheu um romântico, o maior de todos eles, segundo o próprio Machado, para patrono de sua própria cadeira, José de Alencar. De uma certa forma, portanto, é isso que eu quero remarcar, quer na livraria Garnier, quer na livraria de Madame Fauchon, os intelectuais cariocas retornavam ao romantismo, sendo a questão mais de como eles exercitavam esse vínculo. Nesse sentido, certamente não era a ABL o projeto dos sonhos daqueles moços que se reuniam na outra livraria, também na Rua do Ovidor. Eles não queriam a liderança de quem chamavam o Velho Machado, nem intelectual, nem organizacional. Foi o que Gonzaga Duque demonstrou dois anos após a fundação da ABL, quando publicou um romance chamado Mocidade Morta. O livro, que não é considerado simbolista, embora Gonzaga Duque o fosse, interessa aqui pelo enredo. Ele descreve a vida boêmia e as ideias de um grupo de pintores insubmissos, numa nítida alusão à disputa travada com a ABL, situada como um lugar avesso ao progresso estético e ao engajamento político das novas gerações de artistas cariocas e brasileiros. Como se pode ver, mal se formara a Casa de Machado de Assis já era situada como um obstáculo, como um atraso até, dividindo o pequeno mundo intelectual carioca e, em o fazendo, tornando-se uma referência obrigatória numa dinâmica de desejo ou de repulsão que parece marcar o curso de sua existência e a postura ambígua dos outsiders a seu poder de consagração, que querem estar lá, mas não querem estar lá. e, por isso, a combatem. Gonzaga Duque era, certamente, um desses boêmios insubmissos do seu livro Mocidade Morta, relacionando-se com um grupo numeroso e diversificado de intelectuais, na ocasião compostas por nomes, vou dizer alguns nomes aqui, acredito que vocês não conheçam, mas podem acreditar que eles são muito interessantes e importantes para a vida intelectual e política do Rio. Medeiros e Albuquerque, Emílio de Menezes, Raul Pelerneiras, Bastos Tigre, Calisto, Lima Barreto e, evidentemente, esses conhecidos, Olavo Bilac e Coelho Neto. Grupo muito ativo nas décadas de 1900 e 1910. Por, entre outras coisas, vou citar para vocês dimensionarem o que se fazia nessa cidade, nesse momento inicial. editar diversas revistas, especialmente revistas de humor. Humor tem um papel fundamental, artística e politicamente. Por organizar conferências literárias e humorísticas. Por encenar peças teatrais de humor político. Uma delas, chamada Pega na Chaleira, de Raul Pederneiras, vai consagrar essa expressão de ser chaleira, ou seja, de bajulador. De lançar um filme sonoro com roteiro de nada menos, nada mais do que José do Patrocínio. De montar um escritório profissional de publicidade no Rio e desejando fazer publicidade para todo o país. Esse escritório era de bastos ticre. Por encenar no Teatro Fênix, na época, um grande teatro, um tipo de manifestação cultural que recebeu o nome de jornal falado. Esse jornal falado dava notícias políticas, literárias, tinha uma parte de humor, enfim, e foi um sucesso estrondoso o jornal falado. Por organizar um salão dos humoristas no Liceu de Artes e Ofícios do Rio, por organizar no Teatro Palace uma festa chamada Festa do Riso, e por fundar, aí já em 19, a Sociedade Brasileira de Belas Artes, portanto, não era a Academia de Belas Artes, a Sociedade Brasileira de Belas Artes, cujo objetivo principal era documentar a arte colonial em Minas Gerais. Os seus integrantes eram admiradores exatamente de um estilo que passou a se chamar neocolonial. E, portanto, Minas entra no circuito de atenção dos intelectuais cariocas já na década de 10. Mas, mais de uma década, portanto, 1900, 1910, marcada por uma série de iniciativas que apontam, primeiro, para o aparecimento de um crescente público e mercado de arte. Porque essas conferências, esses jornais falados, essas festas, eram muito frequentadas, elas foram um sucesso efetivamente. E, dois, para a possibilidade de um trabalho com novas tecnologias e linguagens no universo da produção cultural até então conhecido. Revistas e jornais recorriam cada vez mais aos recursos da fotografia, da caricatura, das charges, do desenho. A propaganda aumentava em periódicos e chegava, inclusive, a anúncios luminosos em neon na cidade do Rio, vendendo os produtos mais diversos e, claro, rendendo dinheiro aos intelectuais que a isso se dedicavam. E os intelectuais precisavam ganhar dinheiro. Aliás, eles sempre precisam ganhar dinheiro. Portanto, fazer propaganda nesse momento foi um achado, foi um outro achado, além de trabalhar em jornais, por exemplo. Além disso, havia a nascente indústria fonográfica, os discos, o rádio e o cinema. Nesse contexto de renovação urbana do espaço físico, cultural e social da cidade do Rio de Janeiro, uma revista de humor se destaca. A Fonfon, fundada em 1907 e cujo nome, claro, a onomatopeia da buzina de automóvel, Fonfon, foi uma criação do cartunista Emílio de Menezes. Ela se torna uma referência na rede de sociabilidade da cidade do Rio de Janeiro, muito preciosa para a percepção das formas e dos sentidos de articulação da intelectualidade carioca. Esse periódico era de propriedade de um senhor chamado Alexandre Gasparoni. Aliás, os periódicos, eles geralmente tinham mais duração, como é o exemplo da Fonfon, quando eles tinham um intelectual na cabeça, Emílio de Menezes, nesse caso, mas tinham também, digamos, uma figura de editor ou de empresário da cultura que tomava conta dessas questões não banais, financeiras, que envolviam criar e manter uma revista ou um jornal. A Fonfon foi tão importante que marcou toda uma época e uma geração que ela mesmo se autodenominou como a geração que se formou na Fonfon. patrocinando eventos como a primeira conferência humorística ilustrada, eu já me referi, realizada no Teatro Palace, a Fonfon reunia integrantes extravagantes como Calixto. Ele se vestia de uma forma muito peculiar, digamos assim, sendo um lugar fortemente identificado com o clima do simbolismo na cidade. Dela fazem parte o próprio Gonzaga Duque, que morre logo depois. A Fonfon é de sete, Gonzaga Duque morre em onze. Mas também nomes que se tornariam famosos principalmente porque sua produção tinha esse vínculo com a tradição simbolista. Ronald de Carvalho, Ribeiro Couto e os gaúchos de nascimento, Álvaro Moreiro, que é o mais conhecido, personagem importante, inclusive para a área teatral, e Homero Prates. Foi, de certa forma, natural, portanto, que a revista se transformasse em polo de atração para intelectuais vindos de outros estados, particularmente se eles tinham simpatias boêmias e simbolistas. A Fonfon nos permite perceber a montagem de uma ampla rede de sociabilidade que se construiu através do tempo, demarcando um certo ambiente estético e político que socializou diferentes intelectuais no pequeno mundo da cidade do Rio de Janeiro, que se agitava e se modernizava. O simbolismo era uma das mais expressivas traduções desse novo clima e isso fica evidente pela maneira como seus defensores o qualificavam. Um exemplo é o texto Conferência de Renato de Almeida, um dos homens que está vinculado a Fonfon, intitulado O Simbolismo e os Simbolistas. Esse texto é de 1915. Nele, o autor considera o movimento como revolucionário e, por isso, como principal responsável pelas novas orientações estéticas daquele momento, embora reconheça como ainda muito pouco nítidas tais orientações. Então, era um movimento revolucionário, muitas novidades e, por isso, de contornos muito fluidos, difíceis ainda de serem demarcados. Respondendo, portanto, às críticas que acusavam o simbolismo de não formar escola e de não possuir uma grande obra, Renato de Almeida citava os nomes de Cruz e Sousa, de Mário Pederneiras e de Ronald de Carvalho, além de outros brilhantes moços que, segundo ele, teriam uma carreira exitosa e até tiveram mesmo, mas, evidentemente, ele não sabia disso ainda. O simbolismo, além de se ter revoltado contra o que chamava a depravação estética a que nos conduziu o naturalismo, reintegrava definitivamente, segundo Renato de Almeida, a arte no belo, transmitindo um sentimento novo e, na poesia, especialmente, e, nesse momento, são os poetas por excelência os grandes literatos. Nós não estamos ainda num momento em que o romance é a grande forma de expressão artística literária. A poesia é, sobretudo, nesse momento, essa forma. Então, ele defende, dizendo que o simbolismo finalmente conseguia libertar o verso dos rigores então estabelecidos. é claro que ele está se referindo sobretudo ao parnasianismo, dando-lhe o que ele chama de música. Cito Renato de Almeida, não só no ritmo costumeiro e banal, mas nas harmonias das sílabas, no verso livre, nas cadeias, só ao juízo, aliás, perdão, sem cadeias, só ao juízo do poeta. Procura-se o efeito da música no verso. Eis o ideal supremo dos simbolistas, que assim dão à poesia um poder duplo de impressão, pela ideia e pela forma. Então, ele vê uma revolução na forma de fazer poesia e de fazer literatura, sobretudo porque esta finalmente se ligara à música. e, nesse sentido, se havia no simbolismo, ou nesse novo simbolismo, um certo sentido vago, isso não era uma carência, mas justamente uma característica que o aproximava do espiritualismo e de formas artísticas finalmente plenas do que ele chamava de uma super sensibilidade. os simbolistas queriam ser inovadores justamente nesse sentido, espiritualista, manejando instrumentais que buscavam emocionar, comover, tocar, e aí Renato de Almeida, claro que usa essa palavra, ele também um musicista nesse sentido polifônico que ela tem, tocar, emocionar o público. Mas Renato de Almeida escrevia em 1915 e aí os tempos começavam a mudar aceleradamente. Tempos de guerra, da formação da Liga pelos Aliados em 1914, da qual participaram dentre outros Rui Barbosa, José Veríssimo e Nestor Vitor. Este último, José Veríssimo um crítico literário, Nestor Vitor também um crítico literário mais simbolista. Rui Barbosa dispensa qualquer apresentação. Tempos de montante nacionalista, de uma crescente militância mobilizadora, expressa em várias revistas, especialmente, quero frisar, de orientação católica. Tempos de formação da Liga de Defesa Nacional, em 1916, e da simbólica ruptura de Olavo Bilac com o grupo boêmio que integrara, marcando assim que havia começado uma nova transformação da intelectualidade carioca, já próxima à virada da década de 10 para a década de 20. Por tudo isso, o simbolismo teve, pelas características, pela fluidez, pela supersensibilidade, ou talvez, segundo Renato de Almeida, por ser tão revolucionário, uma curta duração. Além do Rio, aliás, só Curitiba, só no Paraná houve um grupo simbolista significativo, forte. O simbolismo ambientou-se, no dizer de Lúcia Miguel Pereira, em um mundo ar-nouveau, de linhas retorcidas e delicadas, onde os objetos eram bem mais ornatos do que uma utilidade. O simbolismo foi boêmio, espiritualista e anti-acadêmico, atraindo grandes nomes da literatura carioca de então, os reunindo e os fazendo construir projetos culturais. É claro que essas rápidas observações que eu estou fazendo aqui só pretendem ressaltar como o Rio de Janeiro, dos anos 1900 e 1910, 1910, é uma cidade muito importante para a montagem de uma rede intelectual que se reconhece como pertencente a uma tradição simbolista e justamente por isso modernizadora, até revolucionária. Essa tradição que é mística e espiritualista, contudo, não pode ser associada, pelo menos mecanicamente, diretamente, a um outro grande movimento que na cidade do Rio de Janeiro começa a ocorrer e que é marcado pelo um boom de catolicidade. Portanto, também a questão do espiritualismo presente, mas aí católico, qualificado como católico. uma militância que cresce e que vai se organizar e que tem como seu grande líder a figura de Jackson Figueiredo, esse mais conhecido, mas não tanto. Entretanto, seria impossível não assinalar a convergência, bem como os laços que passam a atrair as trajetórias de alguns simbolistas e de alguns dos mais importantes nomes da intelectualidade, sobretudo a católica, do país nas décadas seguintes. São justamente essas conexões que nos permitem transitar, tendo o Rio de Janeiro como foco, de uma tradição simbolista para exercícios e projetos modernistas. transitar dos inícios do século XX para os anos 20 e 30, esses reconhecidos como anos de modernismo e transitar da cidade do Rio de Janeiro para outros estados do Brasil. Apenas para dar um exemplo para vocês e, concluindo, esse grupo, ele organiza vários periódicos ao longo desse período. Um deles, a meu juízo, é extremamente interessante para a gente ver, do ponto de vista da imagem, a riqueza, o cuidado e o tipo de proposta dessa intelectualidade. esse periódico chamava-se Terra de Sol. Deixa eu passar aqui. Terra de Sol, revista de arte e pensamento. Ele é organizado em 1924, portanto, pós-semana de arte moderna já. Reúne esses, boa parte desses intelectuais que se nomeiam como modernistas espiritualistas, claramente em debate com as propostas da semana. Um periódico que, do ponto de vista estético, tinha as ilustrações de um dos artistas gráficos da época considerados mais talentosos, o português Correia Dias, marido de Cecília Meirelles, à época, e que vai ilustrar os seus livros no início. Um dos mais famosos, muitas vezes adotados nas escolas até hoje, claro, chama-se Criança, meu amor. Ele tem as ilustrações de Correia Dias. E ele se serve, nesse momento, de alguns motivos que são, a meu juízo, iluminadores para a gente ver o tipo de renovação, no caso, artística, porque a ilustração ajuda a gente a pensar, inclusive, na questão das artes plásticas. E alguns desses intelectuais estão fortemente vinculados ao campo das artes plásticas. Então, vocês veem, e há o projeto de nacionalidade. vocês veem o uso da flora, da fauna, e, sobretudo, da, no caso, dos motivos marajoaras nas ilustrações de Correia Dias. Quer dizer, você tem uma ida ao interior, o neocolonial, Minas, e você tem, igualmente, uma releitura da questão dos motivos indianistas através do marajoara. então, queria que vocês, bom, vou voltar aqui, vou voltar, não, essa, tá, bom, tá bom, essa é uma página da revista Terra de Sol. Então, vocês veem aí, eu estava falando dos motivos marajoaras, né, e do cuidado, da beleza da revista, cheia de barras, cheia de motivos, eu vou voltar, porque eu quero, principalmente, vocês veem aí, os tucanos, né, essa, eu acho, primorosa, que são as onças, numa barra, é, toda, a revista, é, é, sempre, nos números que eu consultei, não são tantos, é, ela não durou muito, mas ela foi muito bem aceita, é, aqui é uma revista que é formada posteriormente, festa, mas eu não vou falar dela, eu quero voltar aos motivos, de novo, Jarro, com, clara, influência, marajoara, os tucanos, mas aí, usados, de uma outra forma, a borboleta, a borboleta aparece muito, várias borboletas, o Rio é uma cidade de borboletas, né, como os turistas sabem tão bem, e, hoje, não seria politicamente correto, mas, as borboletas aparecem muito, e o beija-flor, né, então, eu também quero que vocês percebam, essa dimensão, é, essa presença, ar-nouveau, quer dizer, como é que você tem, um diálogo, de um ar-nouveau, com motivos, absolutamente, nacionais, né, e lembrando que a revista chama, Terra de Sol, bom, eu não poderia, e nem me propus, a continuar, entrando, pela década, de 20, afora, então, é hora de fechar, aqui a conferência, agradecendo, a atenção de vocês, muito obrigada, eu estou à disposição de vocês, o que vocês, quiserem, no primeiro lugar, bom dia, queria, parabenizar e agradecer, pela sua apresentação, que eu achei, assim, bastante instigante, eu queria monopolizar o microfone, que eu teria várias perguntas, mas, são duas perguntas, talvez, assim, mais superficiais, mas, que me interessariam, uma primeira, a senhora saberia, a tiragem da Fonfon, comparada, a tiragem, por exemplo, da revista Ilustrada, ali, do final do século XIX, se essa diferença quantitativa, poderia ser analisada, de um ponto de vista, de modernidade, enquanto, incorporação, de um novo público, de uma nova sociabilidade, intelectual, e a segunda pergunta, em cima, desses motivos, Marajoras, que é curioso, porque, eles aparecem, posteriormente, na Revista Nacional de Música, com os textos do Marjo de Andrade, e tudo mais, essa questão, de um ornamento, nacional, ela já apareceu, no começo do romantismo, com o Oral de Porto Alegre, nesse caso, da Terra de Sol, desse grupo, existe algum tipo, de relação objetiva, com esse legado, do Oral de Porto Alegre, de acesso, aos textos dele, ou de debate, enfim, ou, como é que, a gente poderia perceber, um elo, digamos, não sei se é objetivo, a palavra concreto, até uma vez, que a senhora, apontou, que há, essa reapropriação, do romantismo, pelos simbolistas. Começo por aí, não, 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 não vi, nenhuma referência direta, ao Oral de Porto Alegre, mas, inúmeras, evidentemente, referências diretas ao romantismo, né, e, eles se intitulam de neoromânticos, né, quer dizer, um novo romantismo, o simbolismo, eles são simbolistas, quer dizer, eles, eles não são, só neoromânticos, no sentido de, um novo romantismo, é um processo, hoje, teoricamente, a gente chama isso de um processo de apropriação, quer dizer, você pega a tradição, quer dizer, a gente está, eu estou em romantismo, simbolismo, modernismo, né, eu estou querendo, exatamente, traçar, mostrar como, no Rio de Janeiro, como, para a intelectualidade carioca, a gente pode perceber uma linhagem, o que não quer dizer que você tem uma mera repetição, muito pelo contrário, você tem um processo de reinvenção, de transformação, né, é muito grande e contemporâneo, quer dizer, dialogando artisticamente, né, nós estamos mais por aí, com aquilo que está up to date no mundo, né, quer dizer, a gente está aqui no início do 20 e nós temos claramente um ar-nouveau, então a gente está, mas, é um processo de apropriação, sim, e, é, esse novo romantismo, ele, na construção de sua identidade, como todo processo de construção de identidade, é uma demarcação do que eu sou e é uma demarcação do que eu sou e do que eu não sou, ou seja, quem que é o meu outro e quem é o outro desse novo romantismo, desse simbolismo, e o outro é, em geral, é encarnado, vamos dizer, mais fortemente pelo naturalismo, é um realismo de mau gosto, né, e também, no caso da poesia, pelo parnasianismo, pelas cadeias, é, de forma, do romantismo, o, esse novo romantismo, ele, toma, sobretudo do romantismo, a questão, é, de que, ali você tem uma espécie de berço, né, de, é, de uma estética nacional, estou falando isso no sentido amplo, é, e, claramente, você tem, nesse sentido, esse diálogo, sim, com as formas e motivos, como você vai ter, na arquitetura, com o neocolonial, né, o estilo neocolonial, essa sociedade brasileira, que eu falei aqui, o gestor dele, será o José Mariano, que está, nas belas artes, e que é, o homem, importante, que vai defender, que o neocolonial, é o moderno no Brasil, quer dizer, o moderno, e mesmo, aí não, não se autonomeando de modernista, mas o moderno no Brasil, é uma releitura, do, da arquitetura, é, mineira, um, da mesma forma, que uma releitura, do romantismo, seria, é, fundamental, fundamental, mas eu, é, quero que vocês vejam, também, queria que vissem isso, que o nacional e o internacional, estão nesses projetos, é, em interseção, quer dizer, esses, é, novos românticos, eles estão aí, dialogando com, a literatura, de uma forma, é, geral, mais especificamente, com Portugal, né, dialogam, tem contribuições, de portugueses, então, isso, quer dizer, há uma afinação, com o, é, com o que está sendo, é, debatido, e o que está sendo, entendido, como, é, modernidade, nesse início, do século XX. Em relação a tiragens, eu não, não, não sei te dizer agora, de cabeça, é muito difícil, a gente saber a tiragem, a gente sabe o preço, mas, geralmente, esses periódicos, os jornais, as revistas, pelo menos, pela minha experiência, eles, raramente, dizem qual é a tiragem, e, eu não consegui informações, precisas, sobre isso, agora, eu poderia te dizer, que a Fonfon, sem dúvida nenhuma, ela teve uma tiragem, muito maior, inclusive, do que esse tipo, de revistas, como a Terra de Sol, a Terra de Sol, é uma revista, de arte, pensamento, então, nas classificações, que hoje se fazem, tanto na literatura, quanto na história cultural, esse tipo de revista, é chamada de revista, de alta cultura, no sentido que ela está voltada para um público muito mais, digamos, especializado, num momento em que processos de profissionalização e especialização de qualquer tipo no campo cultural, quer dizer, você ser um historiador, você ser um artista plástico, você era, vamos dizer, vou tomar um exemplo, o Manuel Bonfim, não é desse grupo, mas, enfim, era médico, tinha clínica médica, atendia paciente, e era um homem que escrevia, pensava o Brasil, você tem esse, esse, o Ronald de Carvalho era um funcionário do Itamaraty, né, então, vamos dizer, ele tinha um cargo, um emprego, digamos assim, não tinha emprego de intelectual, ninguém vivia das letras nesse sentido, e isso, inclusive, é algo que afeta a periodicidade dessas revistas, muitas vezes, uma periodicidade curta, e também afeta a qualidade gráfica dela, nesse sentido, o Terra de Sol se destaca, ela quer ser uma revista de arte a partir do seu próprio suporte, uma revista não fala de arte sem ser ela mesma um objeto que pode ser contemplado, né, que pode ser objeto de contemplação, então, ela deve ser bela também, e esse é um elemento importante para a gente pensar, já Fonfon, Fonfon não é uma revista de arte e pensamento, Fonfon já é uma revista que está voltada para um público muito mais diversificado, e principalmente, no caso, uma das grandes faixas do público leitor do século XX, mas muito fortemente da primeira metade do século XX, são as mulheres, né, as mulheres são leitoras, e a gente encontra isso em revistas com sessões de crônica social, por exemplo, né, aliás, você começa a ter até alguns membros desses grupos que fazem revistas e jornais que se dedicam à crônica social, aliada à fotografia, por exemplo, isso é importante, porque falar da sociedade carioca é alguma coisa que faz com que a revista seja vendida, né, ter a fotografia da festa tal, ou do evento tal, né, seja ele esportivo, seja ele cultural, e evidentemente, por exemplo, o carnaval, que vai estar presente nesse tipo de revista, e o humor, no caso da Funfon, é importante isso, então ela tem um público muitíssimo maior, como a Careta também terá, então, agora, eu não sei te dizer qual é esse público, porque eu sei que ela é maior, ela é mais duradoura no tempo, a gente sabe disso pelas correspondências dos intelectuais, pelas próprias notícias de jornal, que dão, que foi um sucesso, pela própria revista que diz estamos indo bem, obrigada aos leitores, então, a gente tem pistas, né, índices que permitem a gente ver, e é claro, o tempo de duração da revista, então, sem dúvida, Funfon é uma revista muito importante no Rio de Janeiro, para a intelectualidade do Rio de Janeiro, tanto enquanto ela existe, quanto até depois, porque, como eu mencionei, você tem um grande grupo que participa da Funfon e que se forma, né, que tem aquele lugar ali como um lugar fundamental de troca de ideias, de troca de valores, e de experiências estéticas e políticas, então, não casualmente, a gente encontra intelectuais que se nomeiam como tendo pertencido, tendo feito parte, porque são livros de memórias, da geração da Funfon, quer dizer, a Funfon foi um lugar importante, né, e isso mostra também que ela teve interlocução com o público, né, e a cidade do Rio de Janeiro, nesse momento, passa a viver por transformações importantes no seu próprio aspecto físico, que vão, inclusive, deslocar o eixo, né, quer dizer, se Gonzaga Duque falava que as coisas se passavam na Rua do Ovidor, entre a Garnier e a Madame Fauchon, Avenida Central, com seus cafés, cinemas, teatros, e footing, vai se tornar, a partir dos anos 10, o grande palco deslocado da Rua do Ovidor para a Avenida Central, um palco muito maior, muito mais iluminado, muito mais cheio de diversidades, né, reunindo, inclusive, várias formas de expressão, cinema, música, teatro, então, certamente maior. Agora, eu não sei te dizer da tiragem. Bom dia, meu nome é Aline, eu sou universitária de História da Unirio, primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua presença, mas também de todos os outros participantes da jornada, porque eu sei do esforço de todos vocês, também gostaria de agradecer ao esforço do Museu da Arte do Rio, pela organização, porque realmente é uma contribuição muito significativa para todos nós que estamos aqui presentes, pelo conhecimento que vocês estão transmitindo para cada um de nós. Eu tenho certeza uma empresa que foi muito engrandecedor. E, nossa, para mim, assim, a de hoje, a sua demonstração, de todo o seu conhecimento, para mim, foi admirável. Eu praticamente viajei junto no tempo, quando você ia falando, eu consegui acompanhar tudo o que você ia me dizendo. e, assim, o que eu tive como aprendizado, assim, minha conclusão que eu tive, até pelo texto, essa gente do Rio. Bom, temos personagens principais, né, na nossa história do Rio de Janeiro. Machado de Assis, um deles, e você citou diversos outros que muita gente não conhecia, alguns eu não conhecia também. Então, eu fiquei pensando, pô, essa gente do Rio, nós somos também gente do Rio de Janeiro. Eu gostaria só de completar que, como eu futuramente serei uma educadora, né, antes de ser historiadora, eu me vejo como uma educadora. Então, eu tenho como papel de ajudar na educação dos novos, dos novos participantes da história do Rio de Janeiro. Cada um faz a sua história, na verdade. então, assim, gostaria de pedir a todos que cada um, fazendo um pouquinho, pode contribuir, assim como o seu gesto de generosidade, como de todos os outros participantes que vieram aqui, através de seus conhecimentos, partilhar um pouquinho do conhecimento que tem, já contribuíram, cada um fazendo um pouquinho, com certeza a gente vai ser um pequeno participante da história do Rio de Janeiro, fazendo parte dessa gente do Rio de Janeiro. Então, gostaria de agradecer a todos e agradecer também a quem esteve aqui e quem organizou todo o movimento de vocês e do Museu de Arte do Rio de Janeiro, porque nós temos que transmitir um pouquinho do que a gente sabe. Bom, acho que essa fala é para a Gleice e todos os demais organizadores do curso. se sua fala é compartilhada, eu tenho a impressão que é um feedback muito bom para a Gleice e para todos aqueles envolvidos no curso, no sentido que ele se repita e no sentido que haja outros cursos. Fico modestamente aqui com a minha contribuição de um dia, mas vejo na sua fala um reconhecimento da iniciativa, acho isso muito importante, porque uma das coisas também que eu gostaria de que vocês retivessem da palestra é que esses homens acreditavam muito, mas muito mesmo no poder da educação. Se frustraram bastante com as políticas educacionais desenvolvidas pela República, já desde a Primeira República, embora tenha havido um crescimento muito grande nesse momento, olhando a dimensão educacional, sobretudo no que diz respeito às chamadas na época primeiras letras. A Primeira República foi um momento de crescimento do que hoje nós chamamos o primeiro ciclo da educação fundamental, da primeira a quarta série, sobretudo pela presença dos grupos escolares, com educação seriada, pública, e vai ser um momento importante de discussão também de modernização de processos educacionais a partir da escola nova. É claro que isso vai rebater num futuro, pensando em leitores, o que também vai acontecer na década de 30, a partir não mais do ensino chamado então de primário, mas de ensino secundário. Então, a gente tem nos anos 40 e 50, uma outra possibilidade de pensar leitores a partir do processo educacional. mas esses homens acreditavam muito que sem educação não se teria uma nacionalidade forte, menos ainda, moderna. E acreditavam que educação era exatamente a palavra certa para nomear as possibilidades de ensino, que não eram restritas à instrução que se fazia nas escolas, mas em muitos outros lugares e com muitos outros instrumentos, bibliotecas, museus, e até mesmo lugares informais, como salões, vários desses intelectuais, as suas casas eram salões conhecidos de encontro, mas, sobretudo, no caso de um público maior, o uso das mídias então moderníssimas, jornais e os periódicos, que começavam a ganhar novos processos de impressão que permitiam uma multiplicação de tiragens, que aí você tinha processos, você muda sobretudo os jornais, sobretudo, que vão ter tiragens cada vez maiores em função das máquinas que vão começar a ser utilizadas. E, portanto, escrever em jornais, escrever em revistas, era participar desse esforço de educação nacional e de formação de uma identidade nacional, visando um público não escolar, um público de adultos e importando que esses adultos soubessem ler, mas, inclusive, atingindo aqueles que não sabiam, porque se sabia que jornais e revistas, não tanto as de arte e pensamento, eram lidos em voz alta, em vários locais. Então, a prática da leitura implicava não apenas a leitura que nós chamamos de silenciosa, de eu tenho e leio, mas a prática da leitura coletiva em voz alta, compartilhada, que atingia a muito mais gente. No caso de periódicos e de jornais, jornais especialmente, aqueles que nem o compravam, porque podiam ler, pelo menos, alguma coisa nas próprias bancas que expunham esse jornais. Então, esse momento, ele é muito importante nesse sentido da gente ver o aparecimento efetivamente de mídias e aí as impressas ainda são as mais importantes, mas, já acho interessante e queria registrar isso para vocês, como esse grupo no início do século, ele percebe e utiliza as mídias sonoras. Eles estão atentos ao rádio, eles vão fazer um filme sonoro, quer dizer, um filme falado, quando os filmes eram mudos, acompanhados de música. Música era fundamental, tinha sempre uma orquestra tocando enquanto, orquestra, um grupo musical tocando enquanto o filme passa. Essa é a prática. Mas você tem um filme falado, um jornal falado, em tempos de plim-plim da TV Globo, o jornal falado era isso, o cara sentava e dizia, olha, aconteceu isso, e fazia crônica política, crônica social, contava piada, fazia várias coisas, um jornal falado. Eu acho interessante a gente entender e esse era meu esforço no sentido do diálogo, porque o Rio de Janeiro, durante um bom período de tempo e a sua intelectualidade, era, no máximo, colocado como um lugar de um pré-modernismo, ou de falsas vanguardas. Então, eu entendo e queria que isso ficasse da grande, eu acho assim, experimentalidade dessa intelectualidade carioca nesse momento. Eles estão experimentando, experimentando mesmo as conferências humorísticas ou as conferências literárias, também podia ir quem não soubesse ler. Elas, muitas, não eram pagas. E as humorísticas, por exemplo, eram muito comentadas, porque é claro que isso tem uma relação com a política muito grande. que o Rio de Janeiro mesmo antes dos anos 20 e nos anos 20 teve uma intelectualidade moderna e teve uma intelectualidade modernista. Não como a paulista, mas, afinal de contas, o Brasil é mais do que São Paulo. não é uma questão de vaidade, ah, meu Deus, o que são as vaidades, mas de pensar a multiplicidade de polos, de propostas de modernidade e de modernismo. No caso, da intelectualidade carioca, de como ela foi, de como esse movimento foi se reencarna. é só para agradecer mais uma vez a todos e para informar que o segundo módulo do curso, para quem se interessar, vai acontecer em maio, no contexto da exposição do Valuma Favela. Então, fiquem atentos aos e-mails e ao site e ao Facebook do museu. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.